Hoje é dia de mitologia aqui no canal. Meu nome é Lucas Franco e mais uma vez eu conto aqui com a presença do historiador Henrique Caldeira lá do canal Estranha História. Dessa vez o desafio com ele vai ser um pouco diferente. Nessa pegada de comparar o mesmo personagem em dois universos diferentes, vamos dar um passeio aí por entidades ligadas ao submundo, seja ele babilônico, egípcio, grego, qualquer coisa. E aí o Henrique vai analisar essas duas figuras e vai dar o seu veredito. Qual ele gostou mais esteticamente e qual ele acha que mais corresponde aos mitos? Qual está mais fiel ao que foi contado historicamente ou mitologicamente? A ideia era a gente gravar o vídeo juntos, mas por um problema técnico, ele gravou a parte dele separado e eu vou fazer o react aqui agora. Bora lá então, direto para o vídeo. Então vamos lá, vamos começar o duelo aqui das versões dos deuses e não deuses também, associados ao submundo. Então o primeiro deles é o Gilgamesh, que de fato faz uma viagem ao submundo para tentar descobrir como se tornar imortal, sem muito sucesso. E aqui a gente tem um Gilgamesh bem tradicional. Em Smite, no geral, todos os deuses, todas as figuras que aparecem lá no jogo são bem fiéis ao que foi estabelecido, a figura histórica mais antiga. Não é diferente aqui no caso do Gilgamesh, provavelmente o Henrique vai achar esse daqui o mais fiel. Ainda mais se a gente considerar que o próximo aí é o de feito. Tem a barba quadradona, tem aqui uma cimitarra, um sabre curvado, que faz todo sentido. Tem a carruagem de guerra também, também historicamente correta, porque os portões de estar na Babilônia, os lamaços aqui em cima, tudo bem tradicional. Aqui tem o leão, que remete à história de que o Gilgamesh, depois que o amigo dele, Inquido, morre, ele veste roupas de luto, que é uma pele de leão. Então também é uma referência aqui bem feita. Ele tem uma coroazinha não muito mesopotâmica, está mais europeia, né? De fato, ele era um rei, rei de uro. Mas a coroa dos seis era de pano, geralmente, né? Era, às vezes, uns niveizinhos, assim, parecendo um triangulinho, parecendo um zigurate na cabeça, ou, às vezes, umas faixas grossas de pano, né? Essa coroa que está muito europeia. É toda essa roupa também, na verdade, cheia de ouro, né? Bom, mas tem muitos elementos que realmente remetem muito bem ao Gilgamesh, da mitologia e da história. Aqui também, basicamente, os mesmos elementos. Aqui tem um touro também, que provavelmente remete ao touro do céu, que é derrotado pelo Gilgamesh e pelo Inquido, na hipopéia de Gilgamesh. Ele usa um sapato de cada cor, o que é estranho. Mas beleza. E esse é o de Fate, né? Esse aqui parece mais um cavaleiro do Zodíaco, né? Tem uma armadura full plate, que é mais europeia, medieval, do que qualquer outra coisa. Não tem barba, que faz muita falta. Cabelo meio louro, né? Olho vermelho. Então, eu não estou muito preocupado em retratar, assim, a etnicidade, digamos assim, dele de forma mais histórica. Mas também, né? A adaptação. Ele está sentado num trono, que faz sentido, é um rei, né? Mas esse aqui tem muito menos elementos, né? Esse é o Archer, né? Archer, é isso mesmo. E ele representa o Gilgamesh mais egoísta. O Gilgamesh é autoritário até, que se acha ali, né? Se coloca numa posição de maior rei, o rei mais importante. E ele passa por uma transformação após a morte de seu amigo, o Inquido, o que está mais próximo ali da segunda versão, o Caster, que é o que ele vai ver agora ali, já tendo adquirido ali a sabedoria o suficiente para deixar de lado essa vida arrogante, né? Essa vida como governante quase tirânico, que é o caso desse Gilgamesh, o dourado aqui do Fate. E tem duas versões, né? Deixa eu ver a outra versão. É, a outra versão também não é muito mesopotâmica, né? Parece uma coisa mais árabe, sei lá. Apesar aqui do jardim, no fundo, né? Talvez seja aqui os jardins suspensos da Babilônia. E a coroa, que ele tinha comentado antes, essa daqui é uma coroa de pano, né? Ou talvez o paraíso, né? O jardim original, né? Que está presente também nos textos mesopotâmicos. Bom, mas de resto não tem muita coisa, né? Aqui tem essa espécie de um turbantezinho, não faz muito sentido. Aqui o chifrezinho talvez remeta lá ao touro de novo, né? O touro do céu. E aqui ele mais louro do que nunca, né? É, então não é bem essa coroa que ele tinha comentado, né? Mas assim, é. Em termos históricos, né? Esse aqui com certeza tem muito mais elementos, né? Tem nem como comparar. Então, historicamente, o ponto é desse. Esteticamente, qual que eu gostei mais... É... Esse aqui também. Os dois pontos vão para o Gilgamesh aqui do Smite. E a próxima figura, então. Ah, esse aqui é o Enkido, né? Um nó bem... Bem diferente do que eu imaginaria, né? O Enkido, ele é uma criatura forjada ali pelos deuses para medir forças com o Gilgamesh, né? Então, seria uma figura mais Brutamontes, né? Mas o próprio Gilgamesh também não é muito Brutamontes. E não é nada selvagem, né? O Enkido, ele é meio que um animal, né? Ele come com as gazelas, bebe água com os animais na selva e tal. Esse daí, ele vai numa pegada um pouco mais delicada, um pouco mais élfica. Mas tem sim, né? Alguma coisa de selvagem nele, indo aí por outro lado, né? Não no lado do Enkido, como ele acabou de dizer. Mas nesse lado aí, quase feérico do selvagem, né? Quase lúdico. Mas beleza. Mas a relação aqui está bem colocada, né? Enkido e Gilgamesh eram bem próximos mesmo. Então, o próximo aqui, né? Estar. Também mantendo mais ou menos ali a gente na Mesopotâmia. No Shin Megami Tensei versus Fate. Então, a primeira estar, né? Uma estar meio sem muitos elementos específicos, né? Ela tem chifres, o que faz sentido, né? A verdade é que a gente não tem uma representação muito certa de estar, né? Em termos de relevos ou de estátuas. A gente tem algumas figuras que às vezes são ou consideradas como estar, às vezes são consideradas também como Erisky Galo, que é a irmã dela, né? Além disso, ela tem o quê? Pouca roupa. O que, pensando que ela é a deusa do amor e tal, ou do sexo e da violência, né? Pode fazer sentido também. Mas, de resto, ela tem muita coisa, né? Ela tem uma coisa que é notável aqui, é que ela não tem muitos adornos, né? Não tem braceletes, pulseiras, brincos. E isso, sim, é muito associado a estar, né? E essa aqui é a de... Fate. Tá. Essa estar também, pouca roupa, característicamente aqui. Uma coroinha de pontas, né? Que lembra, talvez, uma estrela, alguma coisa desse tipo. A estar é chamada de rainha do céu, né? Então, faz sentido. Esse objeto aqui, não identifiquei o que é. Nem eu sei o que que é isso. Imagino que seja um arco. Um arco bem diferentão, que meio que levita ali ao lado dela, né? Deve ser... Faz sentido quando a gente pensa nas armas do Fate. Será que é um dragãozinho? Uma serpente, talvez? Uma figura de Tiamat, sei lá, alguma coisa assim? E ela tem também essa arma que parece mais um bastão de Asclepio do que qualquer outra coisa, né? E esses brinquinhos aqui, isso aqui faz sentido, né? Pode ser tanto uns brinquinhos com um chifrinho remetendo ao touro do céu, que é associado a ela na epopeia de Gilgamesh, ou pode ser também uma forma que aparece nessa figura que eu falei, né? Que não se sabe exatamente se era... se representa Estar ou Erisky Galo, mas que aparece com duas bolinhas, assim, com essas voltinhas, né? Tipo, dois nós, né? Pode ser isso, não sei. Mas em termos de historicidade, né? De conexão com a mitologia suméria, com os textos sumérios, nenhuma das duas me parece muito... A Estar era a deusa do sexo e da violência e era uma figura absolutamente temida. Inclusive o Gilgamesh tenta sair fora da Estar quando ela propõe ele em casamento, né? E ela manda um touro do céu pra matar ele, né? Então, assim, essas duas estão muito pacíficas. Em defesa dessa Estar aqui, ela é um pseudo-servo. E agora eu sei, né, que os pseudo-servos não são exatamente a figura heróica, né, que é invocada. Ela é invocada no corpo de alguém. Então, embora Estar seja realmente uma figura mais compassiva e cruel, ela tá ali no corpo dessa menina, Rin, não é o nome dela? E, de certa forma, tem ali uma dualidade dentro dela, né? Da figura da deusa mais cruel e dessa menina mais legal. Então, acaba que entra em conflito e ela não se torna uma entidade tão maléfica quanto deveria ser, como ele mesmo disse aí. Mas, se eu tiver que escolher uma, eu vou escolher essa aqui, ó. Essa aqui tem mais adereços, né? Mais adornos e tal, que faz mais sentido. Até aqui, esses braceletezinhos, esses brincos, né? Isso aqui, pra mim, tem mais a ver com Estar. Eu gosto mais. Então, historicamente e esteticamente, eu vou com essa aqui do Fate. Eu vou com ele também. Ah, e aqui deve ser a Erich Kigal, né? Exato. A irmã de Estar, que governa sobre o mundo dos mortos. Onde Estar tenta invadir, né? No texto da descida de Estar. Aqui ela tem uma caveirinha, né? Também tem uma coroa parecida. É meio que um espelho, né? De, sei lá, uma deusa, mas com características de vida e uma de morte. Mas é legal também a representação de Erich Kigal. Na sequência, aqui, Anubis de Smite e Dislight. E esse aqui é o Dismite, né? O mesmo lá do Gilgamesh. É um clássico esse daí. É um Anubis nervoso, né? Meio assim, cuidado, cão bravo. Mas que não é uma coisa muito característica de Anubis, né? Anubis é um deus muito sereno, né? Ligado ali aos cuidados com o morto, né? Com o falecido para o preparativo do pós-morte. Então, não é um deus nada assustador, né? É um deus bem pacífico e muito bem visto pelos egípcios. Como uma espécie de zelador, assim, dos corpos e do pós-vida, né? Então, esse Anubis raivoso aqui, meio agressivo, não combina muito. Ele tem aqui, fora isso, né? Que mais que ele tem de traço característico? Ele tem umas faixas aqui que podem remeter um pouco, talvez, à mumificação. Que era um processo pelo qual o Anubis era considerado uma espécie de patrono, assim, de responsável por ela. E aqui do lado, né? A gente tem, de novo, né? O Anubis cabeça de chacal. Um corpo inteiro meio lobisomem, né? Na verdade. Geralmente, ele é só ou um chacal inteiro ou cabeça de chacal, né? Agora, cabeça e corpo humano barra chacal lobisômico é por conta dessa adaptação. Que ficou interessante. Mas, enfim, vamos pro próximo Anubis. Esse, eu gosto muito. É o nosso Anubis Mordomo. Um visual muito interessante lá do jogo Dislite, que tem os visuais mais legais, na minha humilde opinião. E esse, sim, é um belíssimo Anubis. Um Anubis sereno, né? Atento, aqui, zeloso. Com essa boa boletinha que talvez se remita ao pós-vida, né? Ele tá meio mumificado aqui. Apesar do Anubis, ele mesmo, não estar mumificado, né? Tradicionalmente, nas imagens do Egito, né? Porque ele, em si, não está morto. Ele cuida dos mortos. Quem aparece morto e mumificado é Osíris, né? Por exemplo. Mas ele tem aqui um Ankh, também, né? Símbolo da vida que ele carrega. De novo, né? Porque Osíris, apesar de ser um deus relacionado à morte, ele é mais relacionado à transição da vida para um pós-vida, uma nova vida, do que, de fato, à morte como um encerramento, como algo negativo, né? Então, por isso que esse Anubis aqui me parece mais... Fazer muito mais sentido do que esse. E é muito mais estiloso esse Anubis, também, né? Com esse monóculozinho e tal, meio funcionário. Que ele é um funcionário, de fato, no mundo dos mortos. Do reino de Osíris, né? Ele é um dos funcionários de Osíris, por assim dizer, né? E das duas, com certeza, eu gostei bem mais dessa aqui, no Dislight. Combina muito mais com o caráter de Osíris, assim, da mitologia. E muito mais estiloso. Então, os pontos histórico e estético vão para esse Anubis, né? Acho que eu falei Osíris, para esse Anubis aqui. Estou com ele. Ah, ele tem uma segunda skin também. Mais chique, né? O terno branco aqui, talvez, se remeta um pouco mais à mumificação, né? Se a gente pegar o corpo lá de Osíris, ou de Pitá, né? Os deuses que aparecem mortos, eles aparecem todos em fachadinhos, assim, bem branquinhos, né? Pode ser essa a referência. Mas eu prefiro essa. Essa tradicional aqui. E agora é o Osíris, né? Sim, o chefe do Anubis, em Smite e Dislight. Então, esse é o de Smite, né? Que é um Anub com um Osíris verde, né? Que combina com as representações que a gente tem dele mesmo. Porque é um deus morto. Um deus que foi morto, né? E ele tem até umas costuras aqui, remetendo ao fato dele ter sido fragmentado, né? Por Sete. E recolado, né? Reconstitido por Isis. Aqui ele dá mais um Frankenstein, né? A gente não tem figuras de Anubis com... De Osíris. Com costuras, né? Mas, assim, faz todo sentido e legal também essa combinação. Acho que tem até uma skin, né? Lá no Smite. Que faz essa comparação, faz essa representação de Osíris como Frankenstein. Tem até aqueles negócios que vêm os choques elétricos que faz sentido, né? Um pouco com o monstro de Frankenstein, né? E tá bem tradicional isso aqui, né? Como as outras representações do Smite. Tem aqui a coroa, né? Típica do Osíris, que é o Atef, né? Tem essas penas de avestruz, remetendo à ordem, à justiça, né? De uma arte. Tem aqui os dois itens tradicionais do Osíris, né? Que é o malho e o cajado, que no caso aqui, tá parecendo mais uma foice e um chicote, né? Então, meio que essas ferramentas foram transformadas em armas, originalmente. O malho é uma ferramenta agrícola, né? Representa a agricultura, a provisão, enfim, que os egípcios dependiam tanto, né? E tinham uma relação tão próxima com isso por causa dos ciclos do Nilo e tal. E o cajado representa o pastoreio, né? A liderança. É um símbolo relacionado à realeza. E aqui virou duas armas, né? Osíris não é um deus guerreiro, né? Mas, assim, no jogo, com certeza isso faz sentido. Porque ele deve lutar, né? E luta, viu? Mas, de resto, que tem umas pedras preciosas, que aparecem muito também, né? No Egito Antigo, tem... Ele tá meio mumificado. Muitos elementos, assim, históricos. Eles conseguem... Esse pessoal do Smite, né? O Smite consegue condensar muito bem vários elementos na figura, assim. Ainda que sem inovar tanto quanto o tal do Dislite, né? E o outro... Esse aqui é do Dislite, né? Esse Osíris aqui, já mais estiloso. O legal é que ele comentou, né? Que na mitologia egípcia, Anubis é como se fosse ali um funcionário, né? De Osíris. O mesmo acontece aqui, inclusive, de forma muito mais explícita. Pra quem não conhece, o Dislite leva os deuses pra uma realidade mais moderna. E lá no universo do Dislite, Anubis é o mordomo da família do Osíris. Família essa que morre todos ali e sobra só o Osíris. Então tem uma coisa ali de Bruce Wayne, né? Como se Anubis fosse o Alfred e aqui o Osíris fosse o próprio Batman, né? Que tem até uma história de vingança lá na lore dele no Dislite. Eu acho muito legal esse conceito e é o meu favorito aqui, sem a menor sombra de dúvidas. E aqui também tem muitos elementos, né? Aqui ele é verde, né? Ele tem a pele verde aqui, de morto, apesar do rosto dele estar novo. Ele tem umas coisas de infinito, né? Parece. Que pode remeter a essa questão do pós-vida, né? Da eternidade, por ele representar aí a morte e ressurreição. Ele tem uma blusa que lembra aqueles colares também egípcios, né? Com a gola rolê, combinado com a gola rolê aqui, que é uma sacada muito inteligente. Ele tem muitos elementos verdes que remetem de novo, né? Ao fato dele ser o deus morto, que é a pele pálida, podre até, a gente poderia dizer. Aqui, no caso, também o cajado dele virou meio que uma foice. E tem um... Que também pode ser uma ferramenta agrícola, né? A foice não precisa ser uma arma, necessariamente. Não serve como, né? Mas aqui tem uns trigozinhos, que faz todo sentido, porque na mitologia o mesmo corpo morto de Osíris é fértil, né? Aqui a botinha dele e as meias me lembram mais, não o Osíris especificamente, mas as expedições, né? Tipo assim, de ingleses, franceses para o Egito. Mas muito bom esse Osíris. E as faixas de mumificação também, né? Osíris, de fato, é representado mumificado, né? Frequentemente, quase sempre. Então, assim, as duas... Esses dois jogos, né? Esses dois anime barra jogo, não sei. Conseguem trazer uma densidade de elementos mitológicos de uma forma muito inteligente, né? Esse aqui eu acho que ele é mais criativo, mais inovador. Mas esse também faz um bom trabalho. Esse aqui é um pouco mais conservador. Esteticamente, eu vou nesse aqui, que é mais ousado. E, historicamente, esse aqui tem elementos mais sutis, né? Igual eu falei, tem a questão da eternidade aqui. Esse aqui não consegue representar. Esse aqui está representado. Um conceito mais abstrato ligado a esse deus, né? E que é mitológico. É historicamente correto, então... E esse aqui está muito brutal também. Osíris não era um deus militar. Era um deus... Ele é dito nos mitos que era um deus que... O primeiro soberano sobre o Egito, né? Que governava sem fazer guerra. Ensinou ao povo a agricultura. Ensinou ao povo os ritos. Ele é um soberano mais... Pacato, né? Sábio, instrutivo, do que coercitivo. Então, por isso, eu vou com esse aqui, ó. Vou por esse osíris aqui. Boa. Então, mais um ponto para o Deslite. Fantástico, inclusive. Inclusive, se você gosta do Gilgamesh, se gosta de Ishtar, vai a dica aí, hein? O Henrique vai lançar um curso sobre o mundo dos mortos, tanto na religião, na mitologia egípcia, quanto também na mesopotâmica, trazendo os textos antigos mesmo, tipo o livro dos mortos, lá da mitologia egípcia, e também a epopeia do Gilgamesh, que conta aí toda a história desse personagem que ficou tão popular por causa aí dos jogos de Fate. Agora, o Caronte do Hades versus God of War. Esse ele já viu. E esse é o do Hades, né? O Caronte, o problema do Caronte é que a gente não tem muitas representações dele, né? Acho que talvez não tenha nenhuma, inclusive, representação do Caronte antiga mesmo. E descrições físicas dele também acho que não aparecem muito. Mas a pá, né? Por ser um barqueiro, a pá faz todo sentido. Ele é meio morto, mórbido também, né? Então isso faz sentido. Ele tá no mundo dos mortos. Não necessariamente ele é morto, né? Mas ele tá lá, então, ok. Aqui tem as moedinhas, né? Que vêm com os mortos, então também é uma referência interessante. Apesar de que ele tá muito... Ele tem muito ouro, né? Ele é meio... Esse é o Caronte que sabe ostentar o dinheiro que tem, viu? Diferente de todos os outros. Esse aí sabe como viver. O rico? Eu não imagino o Caronte muito rico. Ele é um barqueiro, né? E aqui tem também... Ele tá meio sonolento, né? O que mais? É basicamente isso, né? Ah, aqui tem a bolsinha também, né? Onde ele provavelmente guarda as moedinhas dele. O que explica um pouco a ostentação, né? Mas beleza. E o outro é esse de God of War. Esse aqui eu já tinha visto lá no vídeo do outro react. Aos deuses de God of War. E não entendo. Eu continuo sem entender por que ele teria algumas faces aqui, né? E uma face também aqui flutuando na frente. Uma face de ouro. Acho que não tem nada nas histórias de Caronte que remita a isso. E a função dele, que é de transportar os mortos para a sua destinação final, né? Não tem nenhuma... Atravessar o rio, né? Não tem nenhuma relação com... Por que ele usaria isso, né? Faces diferentes. O pessoal lá do desenvolvimento do jogo justifica a máscara como uma forma dele não assustar demais os mortos que chegam no submundo, né? Tendo ele essa cara horrorosa, ele colocaria ali uma máscara dourada, né? Para não ser tão... Para não aparentar ser um monstro. Só que assim, não sei se funcionou muito bem, né? Porque a máscara, para mim, é igualmente assustadora. Pelo menos nessa imagem maior, né? Na outra ali, talvez, assim, nem tanto. Estou sempre como uma doideira dele, pessoal mesmo, né? Para o estilo. Mas assim, não me parece combinar muito isso. Que nem tem o... Cadê o barco? Cadê o rimo? Enfim, talvez tem outra imagem, né? Mas eu não gosto desse Caronte, não. Prefiro muito mais esse aqui. Então, ponto histórico e estético também vai para esse Caronte aqui do... Do Hades. Agora, o Minotauro no Fate versus Shin Megami Tensei. Acho que o Minotauro está aqui porque ele aparece na Divina Comédia, né? Agora é o cara, o brabo. Aqui a gente tem, então, o Minotauro. Acho que eu já reagi também a ele, né? Já. É um Minotauro mais estiloso, assim, mais diferente. Porque ele não é muito Tauro, né? Ele não é o Touro de Minos. Ele não tem muito de Touro. Ele tem chifres, né? Mas ele é praticamente todo humanoide. O Minotauro seria metade homem, metade Touro, né? A gente não sabe exatamente qual metade, né? Mas esse aqui não é metade Touro, metade homem. Esse é 15% Touro e o resto homem. Inclusive, falei sobre ele num vídeo bem legal sobre as diversas versões do Minotauro. Então, assim, mitologicamente, historicamente, já se afasta um pouco. Mas esteticamente ele é muito interessante, né? Essa sacada, né? De ele usar essa máscara por cima dessa barba mais cabelo, meio que uma juba, né? Formando aqui uma figura mais animalesca. De resto, né? Outros elementos. Aí tá acorrentado, né? A questão dele ficar preso, de fato, dentro do labirinto. O do labirinto como um lugar de prisão, né? Então ele tem esses elementos de prisão. Faz todo sentido. Outro ponto interessante sobre essa figura do Minotauro é que ele tem uma personalidade infantil. O que faz sentido quando a gente pensa na história do Minotauro. Pensa? Ele foi tirado do colo da mãe, ainda criança, e aprisionado lá naquele labirinto. Então ele cresceu, tornou-se um monstro. Mas, assim, teoricamente ele nunca deixou de ser criança. Que foi quando ele foi ali tirado dos braços da mãe. Então, esse Minotauro leva bem essa característica aí, né? Ele tem uma personalidade mais infantil. E o mesmo acha que fica bem evidente nessa primeira imagem, e até pela postura dele. Aqui ele é meio inocente, né? Que remete à ideia do Minotauro mais vítima, né? Coitado. Ele foi pra lá porque ele não tem culpa, né? De ter nascido de um cruzamento meio atípico, né? De um touro com uma mulher. Mas, como ele era monstruoso, ele acabou sendo colocado aqui, né? Então, faz sentido também. Não é o mais comum de se ver do Minotauro, né? O Minotauro... A monstruosidade geralmente não é muito vista como uma coisa de vítima nos mitos. Geralmente os monstros são mortos sem o menor pudor. Mas, assim, meiga. Ele tem uma carinha meio meiga, né? Eu acho bem legal esse Minotauro. E esse aqui é um Minotauro chefão de Final Fantasy Super Nintendo, né? Que durante o jogo gráfico é meio tosco, mas quando você entra na batalha são imagens muito parecidas com isso aqui. E que é bizarríssimo, né? Ele vem misturando com o cara, né? Parece um encosto. O touro vem daqui, aí ele mistura aqui a pata com o braço. Mistura aqui o focinho com o rosto esquelético. É um Minotauro realmente bem assustador, que está mais relacionado, imagino, né? Acredito, julgo, né? Mais relacionado à mitologia, aos textos originalmente, né? Essa monstruosidade do Minotauro é importante, né? Então esse Minotauro meigo aqui não pega tanto com os textos antigos. De novo, é uma adaptação, né? Mas a gente está julgando aqui não só a estética, mas também a relação com os mitos originalmente. Enfim, né? Então, sim. Historicamente, né? Mitologicamente, eu dou o ponto aqui para esse. Pela questão da monstruosidade, por ser mais touro. Esse aqui está mais para 50%, né? Uhum. Do que esse aqui. Mas esteticamente eu gosto mais desse aqui. Com certeza. Então eu vou dividir os pontos nesse aqui. E aí o próximo aqui, o Thanatos, né? A própria morte, então, né? O Thanato. De Senseia e Dislites. Eu não assisti muito Cavaleiros de Zodíquos. Eu assisti os primeiros lá, aquela primeira... A casa... A saga das casas, né? Há muito tempo, quando eu era criança. Mas os Cavaleiros de Zodíquos, eles são muito parecidos, né? Eles mudam meio que a cor do cabelo. É um polêmico. Não tem tanto... Porque todos têm que ter essa armadura full plate aqui, né? Porém, verdade. Tantos elementos distintivos, né? Quanto comparado com outros desenhos. Mas aqui, o que tem de Thanatos aqui? Tem as asas, né? Thanatos, geralmente, é representado com asas. Então aqui, ponto para as asas. Tanto aqui no elmo, né? Quanto parece que são asas aqui no fundo, né? Imagino que sejam. As asas de Thanatos. É questão da prata também, né? Thanatos é... Ah, tem uma lua aqui que também remeta, talvez. Não sei se é uma lua, né? Pode ser só um padrãozinho genérico. Mas se for uma lua, pode remeter à noite e, consequentemente, talvez à morte, né? Já que há essa identificação de noite e morte que também frequente em muitas mitologias. E ele é prateado, né? Thanatos é descrito como uma figura de olhos e cabelo prateado. Ou, às vezes, como uma nuvem prateada. Então, faz sentido ele ser prateado. Fora isso, não tem muita coisa, né? Talvez ele tenha uma espada aqui, não sei. O Thanatos geralmente é representado também. Tem uma estátua, pelo menos, né? De Thanatos que ele é representado com uma espada aqui. Não sei. Por essa figura não dá pra ver. Mas vamos ver o próximo. Ou a próxima, né? Então, aqui, esse é o do Dislight, né? Esse Dislight realmente é bem... É muito bonito o desenho e é bem criativo. E aqui o Thanatos virou a morte, né? No feminino. E ela tem uma foice, né? Que remete à questão do ceifar, almas e tal. Mas isso não é uma referência muito ao Thanatos grego mesmo. Porque o Thanatos grego, como eu disse, ceifa mata, na verdade, como espada, né? Isso é interessante ele ter falado isso, né? Porque semana passada eu fiz um vídeo tentando adivinhar os dioses do Dislight. E quando eu olhei pra Thanatos, olhei pra foice e logo pensei, né? Que seria Thanatos por causa da foice. Mas essa, como ele disse, é uma concepção mais recente da imagem da morte, né? Essa imagem de ceifadora com uma foice mesmo. Thanatos, na mitologia grega, de fato, né? Com uma espada. Ele falou de uma estátua, mas tem também uma peça do Eurípedes que Thanatos aparece em cena com uma espada em mão. E é com essa espada que ele tira ali a alma do camarada. Essa foice de dona morte aqui me parece um negócio mais cristão, talvez, né? E ela tem também um visual meio borboleta, que pode remeter ao pós-vida, né? Ainda que o pós-vida, geralmente o Thanatos, ele também tá ligado a isso, né? O pós-vida. Ele não é uma morte negativa, necessariamente, né? Não é um deus mau, perverso, alguma coisa desse tipo. Mas o ponto negativo, negativo, mas... Se fosse uma espada aqui, estaria mais mitologicamente correto. E dos dois, assim... Mas esse aqui tem mais elementos e eu gosto muito mais também da estética. Então o ponto histórico e mitológico vai pra esses dois, né? Que, de novo, é difícil fazer uma representação, assim, que você bate o olho e fala, ah, é a Thanatos, né? Acho que ele gostou de Dislight, hein? Não tem tantas inscrições, então. É mais livre, então tô sendo bem subjetivo na minha análise aqui. Mas é isso, os pontos, os dois pontos vão pra essa... Pro Dislight novamente. Boa. E aí agora Hel, né? Ou Hela, né? Do Dismite versus Dislight. Beleza, que é a soberana do mundo dos mortos. Dentre os nórdicos, né? É a soberana do reino de Hel, né? E aqui ela tem a divisão tradicional, né? Hel é representada como meio-viva, meio-morta, então deve ser isso aqui. E aqui ela tá a metade morta e a metade viva. Num lugar parece que tá um pouco mais frio, apesar dela usar uma roupa mais de inverno, mas um tanto quanto despida demais pro inverno nórdico, mas é uma deusa, né? Vai saber. Se os deuses passam frio. Tem esse... parece um lobo. É isso? Um lobo e uma... Uma ave seria isso aqui? Uma águia? Eu acho que esse daí seria Yomungandr, né? E o lobo talvez Fenrir aí, fazendo referência aos irmãos dela. Não sei, um corvo, alguma coisa? É, as referências animais eu não peguei. Qual que seria a referência desses animais com Hel? Ah, aqui tem as imagens do jogo. Ah, e aqui, na verdade, cada hora ela tá de uma faceta, né? Aqui ela morta, né? Não tá muito morta, mas deve ser essa metade morta. E aqui a metade viva. Mais vestidinha, né? Será que no mundo dos mortos faz menos frio? Mas, é... Beleza. Essa é uma... Não tô totalmente convencido, não. Porque pra mim, realmente, só essa questão do morto e vivo. Mas... Ela parece, inclusive, aquela mulher do Mortal Kombat que puxa o pessoal com o cabelo. E essa aqui é do Dislight, né? Essa aqui tá meio noiva cadáver, né? Não sei se eu gostei dessa. Primeiro, primeiro figura do Dislight que eu vou dar um dislike aqui. Porque... Não é um dislike, não. Ela tá bem trabalhada, assim. Esteticamente é uma figura muito bonita, mas não tem... Não consigo identificar aqui nada de elementos que remetam a Hela, né? Talvez uma coroa, isso seja uma coroa que remete ao fato dela ser, assim, soberana sobre o mundo dos mortos, sobre Hel. Mas, de resto, ela não tem a questão da divisão, né? Meio viva, meio morta. Então, se essa aqui tem poucos elementos, essa aqui tá com menos ainda. Essa é meio que uma... Igual falei, né? Meio que uma noiva cadáver, assim. Uma gótica, né? Qual seria uma Hela representada em séries, animes e jogos que seria a melhor representada aqui? Eu não lembrei de mais nenhuma. Lembrei da Hela, lá do universo da Marvel, né? Mas, assim, na hora de pensar, me deu um branco total. Esqueci de todas as representações de Hela que a gente tem por aí. Então, eu vou ter que dar os pontos... Eu vou dar o ponto histórico pra essa, histórico mitológico pra essa, porque tem pelo menos a questão da duplicidade dela, vive e morta. Mas o estético, realmente, a arte desse Deslite é imbatível até então. Pior. Pior que é. Mas é isso. Vou ter que dividir os pontos. Bora. O Hades é especial, hein? É impossível colocar só dois Hades, então eu coloquei quatro e meio que fiz aí duas chavinhas, tipo mata-mata, pra gente comparar essas quatro versões. Poderia até colocar mais, mas enfim, né? E agora o Hades, né? O próprio, né? Em Record of Agnarok e God of War. Os dois ele viu, inclusive. Então esse é o do Record of Agnarok, eu acho que eu reagi lá no primeiro vídeo, né? Que a gente fez junto. Foi. Eu já reagi a ele. E a gente tem aqui um Hades já bem posudo, né? Rei. Aristocrático. É um soberano sobre o mundo dos mortos. É um Hades que tem aqui um bastão, tipo um cetro, né? Que faz sentido com a realeza também. E como a realeza dele é sobre os mortos, faz todo sentido. As caveirinhas presentes aqui, né? Ele é meio gótico também, né? Tem as unhas pintadas de preto. Bem estiloso esse Hades. E aqui ele tem a obidente, né? O tridente do Poseidon também, do Record of Agnarok, tem isso também, não tem? Essas asinhas. Mas enfim, aqui ele tá lutando, né? Não é muito característico do Hades lutar, né? Mas como todo mundo luta no anime, não tem como ele não lutar, imagino, né? Então, mas é, ok. Esse é o Hades do Record of Agnarok. E esse aqui é o Hades horroroso do God of War, né? Esse Hades realmente é horroroso. Ele é um Hades totalmente decrépito, né? Aqui, uns negócios saindo do corpo dele aqui, um corpo em carne viva. Isso aqui é uma coisa importante, né? É que o Hades, por mais que ele esteja no mundo dos mortos, ele não é um deles, né? Ele não é um morto. Então, essa ideia de um Hades morto, um Hades com a pele detonada, um Hades todo fincado, né? Não faz sentido. O Hades, ele é o governante dos mortos. Diferente lá do Osíris, né? O Osíris, sim, é soberano sobre os mortos, mas ele tá enfaixado porque, de fato, ele é um deles. O Osíris é um morto. Agora, o Hades, não. E aqui, ele tá com as faixas aqui, de novo, né? É um Hades horroroso. Parece que esse Hades foi lançado no mundo dos mortos. O Hades, ele não foi lançado no mundo dos mortos. Ele foi entronizado, né? Então, isso aqui não faz jus nenhum à mitologia. Ele tem o elmo aqui, né? O elmo da invisibilidade e ele continua visível. Então, até nisso... Até nisso, os caras pioraram. Não gostam desse Hades. Então, o ponto histórico e estético vai pro nosso amigo aqui do Ragnarok. E aqui, na segunda chave, o Hades de Disney versus o Hades de Hades. Beleza, o Hades da Disney que também é um Hades complicado, né? Nada a ver. É um Hades meio pálido, olheira, meio esquelético, né? Os dedinhos fininhos. Assim, não é tão esquelético, né? Ele até tem os bracinhos mais gordinhos. Mas ele é meio morto também, né? De novo, essa não é a ideia. Hades não tem nada de morto. Ele só reina sobre os mortos. Esse foguinho no cabelo também talvez remeta ao lago de fogo, que é um dos lagos que tem no... Um dos rios, na verdade, né? Um dos rios de fogo que tem no Hades, mas deve remeter... Eu acho que remete muito mais a um inferno cristão, que é fogo o tempo inteiro, do que um Hades mesmo, né? Mas é, e é um Hades, né? Na história do filme da Disney, é um Hades que não gosta do próprio reino. Tudo errado. E esse aqui é um Hades... Esse sim, um Hades rei, né? É um Hades que tá sentado no trono, como deve ser. Tá, tem aqui uns louros mostrando, assim, o seu heroísmo, de alguma forma, a sua honra, né? É um Hades que trabalha, né? O tempo inteiro tá lá sentado naquele trono recebendo aquelas almas que vêm ali fazer petições para ele, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro, esse cara tá trabalhando. Ele tem aqui um olhão, talvez, aqui, de soberano, de vigiar, de zelar pelo seu reino. Faz todo sentido. E ele tá com documentos em volta, mostrando essa questão do rei como juiz também, né? Definindo ali, decidindo as questões ali do seu reino. Cheio de documentos aqui, né? Um Hades administrativo. Faz todo sentido isso aqui, né? E esse é um belo, belíssimo Hades. Ele tem pedras preciosas aqui também, né? Fazendo uma referência, provavelmente, a essa leitura mais romana, né? Do Hades como associada à riqueza, por causa dos metais e das pedras preciosas que estão debaixo da terra, que é o reino dele, né? Então, assim, esse tem muitos, muitos elementos. Aqui o bidente, né? Na forma de barba. E até a feição dele, parecendo um pouco Zeus, né? Hades é descrito como o Zeus do submundo. Então, o Zeus subterrâneo, né? Faz todo sentido isso aqui também, né? Então, esse é um belíssimo trabalho de adaptação, né? Ao mesmo tempo preservando muitos, condensando, né? Muitos elementos que a gente encontra nos textos. Principalmente nos textos, né? Não tem tantas representações gráficas, assim, estátuas e relevos e pinturas de Hades, né? Quanto dos outros deuses. Mas, principalmente, o que a gente encontra no imaginário sobre Hades está muito bem retratado aqui. Em uma única imagem, né? Belíssimo trabalho de adaptação. Aqui é a Romã, né? Enfim, então, esse é um excelente Hades. Aqui, inclusive, deve ser o Hades com os Zeus, né? Parecidos, que faz todo sentido, já que são irmãos, né? O Poseidon deve ter mais ou menos essa cara também, imagina. E um Hades que está de bem com o irmão, né? Como deve ser. Não tem rivalidade nenhuma por reinos, né? Cada um na sua. Tranquilo. Então, faz todo sentido esse Hades aqui. Gosto muito desse Hades, inclusive. E agora, final, né? Então, a gente tem que pegar lá esse Hades, que foi o campeão dessa chave, versus esse, né? O Hades de Record of Ragnarok versus o Hades de Hades. E assim, né? Tudo que o Hades de Record of Ragnarok tem de bom, pra mim, tá aqui. Que é a questão da pose de rei, do trono, de não ser um morto. Muito importante isso. Como esse aqui, lamentável. Ele não gostou mesmo. O que é que tem nesse Hades que não tem no outro? Caveirinha tem nesse, tem aqui também, né? Que tem a caveirinha, remetendo à morte, que tem caveirinha, caveirinha. Então, assim, não me parece justificável eu dar o ponto pra esse, né? Então, histórica, mitologicamente, eu daria o ponto pra esse. Esse aqui tem um cetro, né? E esse aqui não. Tem a barba. Mas isso aqui também é um símbolo de regência, né? De administração do reino. Também tá associado ao reino. O fato dele tá tomando conta, né? Dos seus domínios. Então, assim, não faz falta o cetro por causa disso, né? O trono tá presente. Então, é. Histórica, mitologicamente, ponto pro Hades de Hades, que tinha que ter um Hades bom, né? E, esteticamente, eu prefiro esse também. Eu prefiro esse também. Eu acho que o fato dele concentrar tantos elementos em uma figura só, né? Sem ficar sobrecarregado, sem ficar pavoneado demais, eu acho que é um ponto muito importante, muito positivo pra esse Hades. Então, esteticamente, histórica, mitologicamente, ponto pro Hades de Hades. Cara, difícil, hein? Essa escolha. Mas eu acho que eu também vou pelo Hades de Hades porque eu gosto muito de todas as representações que foram feitas lá no Hades, né? É interessante que eles pegaram um reino da mitologia grega que não é muito abordado, né? Normalmente, nas histórias e trouxeram ali uma vida sensacional. Gosto muito de Hades e do visual do Hades também. Mas o The Record of Ragnarok é lindo. Vamos combinar, né? Né? E aí? É isso aí. Acabou, então, né? Acabou. Então, excelente. Muito boas as figuras. Principalmente, eu gostei muito das figuras do Diselite, né? Acho que se eu fosse fazer a batalha final de tudo isso que eu vi, o meu voto seria pra esse Anubis aqui. O destaque pra mim é esse Anubis. Que isso, hein? É muito estiloso, respeita a personalidade de Anubis, da mitologia, sua função de mumificação, a ideia da morte como uma nova vida representada pelo Anki e pela borboleta. Genial esse Anubis aqui. Então, é isso aí. Então é isso, né? Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e dá uma olhada também lá no canal do Henrique. O link vai estar aqui também nos cards em algum lugar. Um abraço e até o próximo vídeo.